Foco adiantou Acender cigarro Falar palavrão Perder a razão Eu quis ser eu mesmo Eu quis ser alguém Mas sou como os outros Que não são ninguém Acho que eu fico Mesmo diferente Quando falo tudo O que penso realmente Mostro a todo mundo Que eu não sei quem sou E uso as palavras De um perdedor As brigas que ganhei Nenhum troféu Como lença Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Pouco adiantou Acender cigarro Falar palavrão Perder a razão Eu quis ser eu mesmo Eu quis ser eu mesmo Eu quis ser alguém Mas sou como os outros Que não são ninguém Acho que eu fico Acho que eu fico Mesmo diferente Quando falo tudo O que penso realmente Mostro a todo mundo Que eu não sei quem sou E uso as palavras As brigas De um perdedor De um perdedor As brigas que ganhei Nenhum troféu Nenhum troféu Como lença Nenhum troféu Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Esta sim Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci As brigas que ganhei Nenhum troféu Como lença Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.